Uma nova missão de paz da ONU entrou oficialmente em operação nesta segunda-feira no Mali. Comandada pelo general ruandês Jean Bosco Casura, a força que ganhou o nome de Minusma vai contar com até 12.600 militares e policiais até o fim do ano. A meta principal das Nações Unidas é garantir a segurança na região norte, que representa dois terços do país. Em primeiro lugar, nosso objetivo é estabilizar o norte do Mali, proteger os civis e levar nosso mandato adiante. Precisamos mediar o diálogo político e o desenvolvimento. Temos de proteger os direitos dos homens e das mulheres. Outro desafio da missão é assegurar que as eleições presidenciais previstas para 28 de julho sejam realizadas em paz. O Mali viveu um golpe de Estado em 22 de março de 2012. Em seguida, grupos islâmicos radicais e extremistas ligados à Al-Qaeda ocuparam grandes cidades como Gaut, Timbuktu e Kidau. Os rebeldes foram praticamente expulsos destes redutos com a intervenção do exército francês, que apoiou uma força africana iniciada em 11 de janeiro. Mais pequenas organizações jihadistas permanecem no país e cometeram atentados recentemente. E aí Obrigado.